Eu guardo sua promessa em minha vida Como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante Corro no estádio pra alcançar O prêmio em minhas mãos Como José Que aguentou ser humilhado Pelos seus irmãos Assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Aijão Como José Que aguentou ser humilhado Pelos seus irmãos Assim como Josué Que deteve até a lua No vale de Aijão O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver Que os teus planos eu posso viver Como José Que aguentou ser humilhado Que aguentou ser humilhado Que te aguentou ser humilhado Que os teus planos eu posso viver Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer O que me faz vencer É saber Que os teus planos eu posso viver O que me faz vencer É saber Legenda Adriana Zanotto